Vem, nego, vem. Vai namorar, nego. Ele é bonito, hein? Vagar. Ó. Eee, ó lá, gostou. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Mas, galera, aqui na propriedade não tá nada certo. Sabe por quê? Ó, hoje tô tocando a tropa aqui, galera. Por quê? Porque hoje ia ser um dia muito especial, muito legal. Que a gente ia viajar pra cidade de Penápolis. Lá onde tá sendo feito o treinamento do touro Velho Barreiro. E aí a gente ia hoje... Ô, ô, Marreta! Marreta! Ia hoje, galera! Marreta, na sexta-feira. O que a gente ia fazer? E na sexta ficar lá numa casa onde tá acontecendo o treinamento do touro Velho Barreiro. E hoje a gente ia acompanhar o treinamento dele, ver o que ele tá comendo, ver os exercícios que eles tão fazendo. Tudo que o Velho Barreiro tá fazendo pra pular no barretão. Só que aí, saímos cedinho, soltamos o serviço. O cupim foi tratar do gado, o morealho do outro lado, hoje é sexta-feira. E de repente, aconteceu um imprevisto. Que atrapalhou todo o projeto. Era pra gente sair hoje, oito horas da manhã, cedinho. Já é dez horas da manhã. Não conseguimos sair, tô eu aqui fechando a tropa, sabe por quê? Porque o nosso touro, o melhor da Cia Zordã aí, um que a gente mais gosta, que tá apostando muito nele. Não sabe se é o Velho Barreiro ou se é ele, o Praga de Sogra. Galera, o Praga de Sogra tá dando trabalho. Ele virou garrotinho e boi de rodeio realmente dá trabalho. Só que, graças a Deus, eu não tinha nenhum que dava trabalho, que pulava cerca aqui pro vizinho. Só que o Praga de Sogra começou a fazer arte, galera, a dar trabalho. E aí eu levei ele pra fazenda, na vacada, pra enxertar. Agora o vizinho da propriedade já me ligou e disse que o Praga de Sogra pulou pro pasto dele. E tá na vacada dele lá, tá enxertando a vacada. Até que ele não liga e tá enxertando. O problema é que ele bate nos outros boi, não deixa os boi comer. Enfim, o cara ligou, ó, tira o boi daqui que tá dando trabalho. E como eu sou uma pessoa, graças a Deus, a gente tem bastante gado e bastante vizinho. Então eu não posso dar prejuízo pro vizinho, não gosto de dar prejuízo pra ninguém. Então, cancelei os compromissos, que era assistir o Velho Barreiro. Se der certo, a gente vai depois do almoço acompanhar ele, o trato dele, o que ele come, como ele treina, como ele pula. Certo? Mas aí agora tem que ir nessa missão. A missão agora é escolher um dos cavalos aqui, da tropa, pra tocar o Praga de Sogra no curral, lá do vizinho na fazenda do homem, carregar e levar embora pra outra fazenda que ele não dê trabalho. Enfim, galera, ele tá dando trabalho, virou vazador de cerca, pulador. Já coloquei ele aqui nessa fazenda aqui, onde fica os bois de rodeio, ele não para. Coloquei lá no confinamento, não para. Coloquei ele nessa fazenda, agora não para. Agora eu vou tentar carregar ele e levar pra outra fazenda, pra não dar trabalho pra ninguém. E nosso compromisso vai ficando pra trás. Fazer o quê? Mas é assim, galera, quem tem boi tem que trabalhar. E nem sempre as coisas acontecem como a gente imagina. Então eu quero passar um pouquinho pra vocês da dificuldade, não é só alegria não. Tem bastante dificuldade na lida, na roça aí, na lida campeira. Bom, eu posso escolher o marreta, o Zeus e o nosso velho fiel escudeiro, cavalo Araçá. Só que como eu tô com pressa, eu ia até com o Zeus pra ensinar ele a trabalhar e tal, mas eu tô com pressa. Então eu vou pegar o meu melhor escudeiro, velho, companheiro de lida aí, que eu sei que ele já vai subir no caminhão sem dar trabalho. Eu tô com pressa, a gente quer tirar o boi do ar logo pra resolver o problema do meu vizinho. A gente vai levar, então, o cavalo Araçá. Pra quê? Pra poder pegar o touro praga de sogra. E eu não sei, galera, se eu vou ter que meter o barbante. Eu não sei se eu vou ter que fechar no corral o gado do homem. Eu só sei que eu tenho que resolver. E o mais rápido possível, antes do almoço, que eu quero viajar ainda pra ver o velho barreiro, o trabalho do velho barreiro no rodeio. Então é isso. Bom, eu vou sair com a tropa aqui, ó. Eu vou pedir pra vocês dar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação. Carlos Zordano também é cultura, galera. Aqui mostra pra vocês que você quer ser produtor rural, criador de gado. Que as coisas nem sempre acontecem como a gente imagina, tá? Tem que trabalhar muito. Tem muito esforço pra você ter o resultado. Então eu vou organizando aqui. Essa aqui é a nossa arena de rodeio. Enquanto eu organizo, vocês param tudo que tá fazendo aí, ó. Dá o like. Se inscreve, porque eu acho que a gente merece. Por quê, galera? São mais de três anos criando conteúdo bom pra vocês. Conteúdo que aprende bastante, que ensina. Então, e todo dia. Eu não falo um dia de vídeo, vocês sabem. A gente põe dois por dia. De vez em quando, quando não dá, o segundo não sai. Mais um por dia, galera. É certeza. É sagrado. O Carlos Zordano tem um compromisso pra vocês aprenderem. Então, por favor, dá o like enquanto a gente vai organizando. Se inscreve no canal pra ajudar a gente a bater um milhão. E bora trabalhar, galera. Faz a parte de vocês. Que a minha aqui vai ter vídeo todo dia no canal. Duas vezes por dia. Talvez falha o de tarde aí, num sábado, num domingo. Mas um por dia é certeza. Então é vídeo oito horas da manhã. E oito horas da noite. Oraçar. Oraçar, vamos. Eu fartava agora e não queria carregar no caminhão. Tá fazendo fezes. Pessoal, vou carregar o oraçar no caminhão e vamos viajar. A traia tá aqui. E o bicho vai pegar e essa missão é importante pra não dar prejuízo pro vizinho. E eu nem sei o que vai acontecer. Se ele já vai arrebentando o like, se inscrevendo. E bora lá carregar esses cavalos. E pegar o praga de sogra que, olha. O roi de rodeio tá dando trabalho. Mas o importante é não desistir. Vamos pra cima. Vamos lá. Pronto, pronto, galera. Agora a sábado tá lá dentro. Carregamos. Ainda bem. A gente tem... Ainda bem não, né, galera. Foi planejado. E ferramentas boas de trabalho. Pra gente trabalhar cavalo bom. Caminhão bom. Isso aqui a gente foi adquirindo com o tempo. Fazendo mais com menos recursos. E hoje a gente tem coisas boas pra trabalhar. Graças a Deus e a muito esforço, né, galera. Muito trabalho dedicado na roça. Anos de trabalho. Bom, a bordo do nosso 11h13. Bora lá, cavalo carregado. Traia no jeito. Fez o ar no Muriçoca. E bora lá. Buscar o tal do praga de sogra. Que tá dando trabalho. Nem sei o que vai acontecer, mas... Nós vamos pra resolver. E a viagem... Vai ficar pra segundo plano. Pra assistir o velho barreiro. Dando show aí. Mas tá em boas mãos o Caíque. Tá trabalhando no velho barreiro. Se a gente não puder ir... Eu acho que vai. Eu vou te avisar. Mas o Caíque vai trabalhar com ele lá. Mas eu quero mostrar todo o processo pra vocês. A relação de esforço. Pra depois ter o resultado. Pra chegar no barretão. Então eu quero mostrar como vai ser o condicionamento dele. O que ele come. O treino que ele já fez durante a semana foi um sucesso. Pulou rodando. Pulou muito bem. E o boi tem de tudo pra pular bem no barretão. Bom. Bora lá. Eu vou viajar pra fazenda. Vocês acompanham. Valeu. Pessoal. Por isso que eu falo, né. Se tiver gente boa. Vizinho. Gente boa. O boi. Graças a Deus é manso. O vizinho já me ligou. Tô chegando aqui, ó. E falou que fechou o boi de a pé. Nem precisava ter carregado o cavalo. Mas... Ainda bem que deu certo. Tô chegando na fazenda dele. Eu só não vou gravar pra... Porque eu não pedi autorização. E vai que ele tá meio bravo. Vai que ele fica um pouco bravo. A gente não sabe, né. O boi tá na propriedade dele. Então eu não vou gravar carregando. Só vou gravar depois que eu sair da propriedade. Brabo ele não tá. Porque eu vou conversar com ele. Só uma coisa acontece. Ele tá lá no barcador esperando. E ele deve ter a sabedoria. Ele vai entender. Porque quem tem boi é isso acontece. Eu jamais vou dar prejuízo pra alguém. Mas... Eu não vou gravar ele não. Porque eu não pedi autorização. E agora não vai dar pra explicar o que tá acontecendo. Tá com pressa. Daqui a pouco a gente volta. Eu mostro o boi dentro do caminhão pra vocês. E onde vai soltar. Acompanha. Valeu. Galera. Chegamos na fazenda. Carregamos o boi lá. Foi tudo certo. Conversei com o vizinho. O vizinho entendeu. Ele sabe que realmente o boi dá trabalho. É um cara muito gente boa. Muito legal. Eu só queria que tirasse o boi. Porque ele também tem boi. Então se não briga. Já trabalha. E agora chegamos aqui. Na fazenda. Aonde vai ficar o Praga de Sogra. E essas são as novas namoradas do touro. Praga de Sogra. Galera. Ele vai enxertar o nosso gado. Ó. Isso não tava planejado. Mas. Já que aconteceu. Vai ser o boi fiel na vacada do Carlos Jordan. E aí vai virar genética. Por quê? Tem que enxertar. Acabou que aconteceu. Praga de Sogra. Tá vindo pra cá agora. Então vai acabar enxertando a vacada do Carlos Jordan. E virando genética. Tipo o nosso. As coisas quando tem que acontecer. É por Deus. E Deus faz acontecer. E ela acontece. Ó. O maior lugar aqui pra largar o caminhão. Eu acho que ele vai pular. E vai ser melhor aqui. Vou ver lá. Como é que vai estar. Entendeu pessoal? Tem coisas ruins que acontecem pra boas virem. Ruim por quê? Porque. Ó. Tive que tirar o boi da vacada. E boa por quê? Porque agora ele vai enxertar a vacada do Zordão. Praga de Sogra. E ele tá aqui dentro. E ele é bonito. Ele é bom de raça. Será que ele pula aqui galera? É harto né? Mas eu não sei não. Se vai dar certo. Quem tá com saudade do praguinha aqui? Ô praga. Que aí nego do papai? Deixa eu ver sua carinha. Deixa eu ver. Não quer deixar ver a cara. Vamos filmar aqui. Ai. Ô nego. Aê. Bonitão. Ó. Oi. O papai tá com saudade do Zordão. Vão enxertar umas vacas do papai? Cara. Que boi bonito galera. Praga de Sogra. Boi lindo demais ó. Além de ser lindo. Ele é muito bom. Ele é muito bom no mundo do rodeio. É um garrote novo. E eu acho que ele vai se adaptar bem. Por quê? Ele tá numa fase de reprodução. Uma fase que ele tá virando um aminho. Deixa eu afogar esse caminhão aqui galera. Vai ficar melhor pra nós conversar. Muito barulho. Ai ai. Onde ele soca faz barulho hein. Ele tá ruim pra afogar. Ó. O que acontece. O praga de Sogra galera. Tá numa fase que ele tá virando boi agora. Garrote. Olha no homem né. Então ele gosta de namoradas. Então. Aqui vai ter muitas namoradas pra ele. Tem muita vacada pra ele enxertar. Pra ele namorar. E eu creio que dessa vez. Nesse passo. Ele não vai dar trabalho. Por quê? Em volta é seringueira. Lá é seringueira. Não tem nenhum boi em volta aqui. Pra ele. Uma vaca em volta. Pra ele querer namorar. Ele tá numa fase muito. Esperto. Arrumando namorada. Tudo quanto é lugar aí. E aqui tem mais de 50 vacas. Pra ele namorar. E eu tenho certeza que aqui ele vai ficar bem. Beleza? Bom pessoal. Se Deus quiser daqui a pouco acaba. O passo tá ruim. Mas a gente trata no coxo. Aqui não tem mais passo. Nosso gado tá gordo. Porque trata no coxo assim ó. E assim a gente vai fazendo mais com menos. Bom. Vamos bora lá. Fazer a interação do praga de sogra. Bora lá então. E fazer a genética praga de sogra. Daqui um ano. Tem vários praga de sogrinha aí. E aí sim. Vai entrar no mundo rodeio. E assim o Carlos Jordan vai acontecendo. Vai fazendo a genética. Sem a gente saber. E vai fazendo mais com menos. Galera. Agora é a primeira vez que o praga de sogra vai. Na genética do Carlos Jordan fazer vacada. Bora lá. Vem. Vem nego. Vem. A namorar nego. Ele é bonito hein. Devagar. Ó. E aí. Olha lá. Gostou. Vamos lá. Vamos lá acompanhar ele. Na vacada. A interação galera. Praga de sogra. Namorando com a vacada. E a primeira vaca vai ser a Senepol. Que gostou dele. Olha lá. A Senepol. Primeira vez. A primeira vaca que interessou pra ele. Pra ele cruzar ela. Será que ele vai cruzar a Senepol? Ah. Tem um boi ali também. Eu acho que eles vão brigar. Mas esse boi aí não vende ele. Porque é boi de boiada. Boi Nelore. Vamos ver. Olha os boi. Vai acabar brigando hein. Pega de sogra e o boi. Nelore ali. Ele tá apresentando território. Ele chegou no terreiro. Tá conhecendo a vacada. A vacada já. Interessou por ele. É pessoal. Agora ele vai ser o novo reprodutor do Jordão. Praga de sogra lá. É isso aí. Bom. Então é isso galera. A gente vai ficando por aqui. Sossemos o praga de sogra aí. Na vacada. Espero que você tenha gostado do vídeo. Agora eu vou partir. E cuidar dos outros touros. Do velho barreiro que vai pro barretão. Gente. É muito boi. Mas a gente tem que ter muita sabedoria pra trabalhar. E se vocês gostam do nosso conteúdo. Se vocês aprendem a fazer mais com menos. Eu não tinha nada galera. Primeiro boi que eu comprei foi o 300. Paguei 300 reais no lilão. Graças a Deus. Hoje a gente faz muito mais com menos. E segue o nosso palpite. Na verdade não é palpite. É conhecimento técnico. Porque a gente mostra pra vocês. E tá dando certo. Se tá dando certo. Pode seguir o Carlos Jordan. Que é sucesso. Que a gente já sabe vai ser. Beleza. Bom. Vamos ficando por aqui. Muito like. Muito vídeo. Se inscreve no canal. Já deixa o like. Arrebenta a notificação. Pra hora que sair o vídeo novo. E agora vamos viajar. Deu tudo certo. É meio dia. Viajar pra Penápolis. Ver o touro velho barreiro. Como que ele tá comendo. O que ele tá comendo. Como ele treina. O que que ele faz. E como que ele pula. Hashtag Zordano no Barretão. Muito like. Muito vídeo. Até o próximo vídeo galera. Valeu. Bora trabalhar. Valeu. Valeu. Tchau. 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 Tchau.